Ô moçada, você está bom? Gente, hoje nós vamos preparar mais uma daquelas típicas receitas de boteco, aquelas receitas ideais ali para tirar gosto que a gente gosta tanto. Eu separei aqui 1 kg de moela e hoje a gente vai fazer aqui um ensopado de moela, uma moela cozida na pressão. Eu nem vou falar que é ensopado porque essa questão do caldo, vocês vão ver que vai ser a gosto. A gente pode deixar ela mais sequinha ou a gente pode deixar ela com bastante caldo. Então a gente vai começar aqui dando um trato, uma limpada nessa moela. A gente tem que conferir se não tem essa membraninha, essa casquinha amarela aqui na moela. Se tiver, a gente vai vir e vai tirar. Essa parte aqui não é adequada para o consumo. E a gente vai vir aqui também na parte de fora da moela e tirar esse excesso de gordura. Ele sai bem facinho aqui, não precisa a gente caprichar demais não, mas é sempre bom a gente tirar esse excesso aqui. Diversos pedaços eles já vêm bem limpinhos aqui na parte de dentro. É só a gente catar o excesso de gordura mesmo. Pessoal, então terminei aqui de limpar as nossas moelas. E agora a gente já vai cortar elas aqui em pedaços menores para elas ficarem do tamanho de petisco, do tamanho de tira gosto para facilitar na hora que a gente for comer. Então aqui ó, a moela veio desse jeito aqui. Vou dividir ela aqui no meio e cortar dessa forma aqui. Moela toda cortadinha, agora eu trouxe ela aqui na nossa pia para a gente passar uma água nela. Aqui a gente vai dar uma lavadinha e vai descartar essa água. Então a nossa moela aqui, ela já está limpa, higienizada e cortada do tamanho certo que a gente quer aqui para fazer o nosso tira gosto. E agora a gente já vai temperar. Algumas pessoas acham que a moela tem um cheiro forte e gostam de deixar ela de molho em uma solução de água com vinagre por uns 10 minutinhos antes de preparar. Eu particularmente não vejo necessidade. Se por acaso aí vocês compartilharem dessa ideia que a moela tem esse cheiro forte deixem ela de molho aí na água com vinagre. Para mim, como não me incomoda eu já vou temperar aqui para a gente refogar direto. Eu vou começar acrescentando sal a gosto. Aqui nesse primeiro momento eu vou acrescentar uma colher de sopa de sal lembrando que aqui a gente tem um quilo de moela. Vou acrescentar também mais ou menos umas duas colheres de sopa de vinagre. Se o pessoal não tiver o vinagre pode estar substituindo por limão. Vou colocar aqui um pouquinho de pimenta do reino. Isso aqui é a gosto e opcional. Se o pessoal não gostar de pimenta do reino pode colocar outra aí da preferência de vocês ou nem colocar pimenta também. Vamos dar uma misturada aqui na nossa moela e eu vou deixar ela reservada aqui até a gente refogar os demais ingredientes. Então aqui pessoal, levei uma panela de pressão ao fogo e eu vou acrescentar aqui duas colheres de sopa de banha de porco ou de óleo. E eu vou colocar aqui para fritar uma cebola grande picadinha. E eu vou dar uma refogada nessa cebola até ela murchar um pouquinho. Minha cebola já murchou agora eu vou acrescentar quatro dentes de alho picadinhos. E vou deixar esse alho dar uma leve dourada. Agora eu vou adicionar uma colher de sopa de colorau para dar uma cor bonita aqui para a nossa moela e vou dar uma refogadinha nela aqui também. Se o pessoal quiser pode colocar aqui páprica no lugar do colorau ou pode colocar açafrão também. Tudo bem refogadinho. Agora eu já vou acrescentar a moela. Essa água com tempero que sobra aqui no fundo da nossa vasilha vocês podem acrescentar também. Agora essa minha moela ela vai começar a refogar ela vai soltar líquidos aqui e a gente vai refogar essa moela até esse líquido que ela soltar secar. Reparem aqui como a moela liberou bastante líquido. Então a gente vai refogar ela aqui a gente vai mexer aqui até essa água secar. Ah, eu estou com pressa não quero esperar. Pode colocar a cozinhar também não tem problema. Mas quando a gente dá uma refogada boa nos alimentos a gente tem como resultado final um prato mais saboroso. Pessoal, então aqui a água da nossa moela já secou e olha aqui para vocês verem como ela já está ficando com a cor bem bonita. Agora eu vou acrescentar um tomate grande madurinho esse tomate aqui ele é opcional. Quem não quiser colocar não precisa mas ele vai dar uma engrossada no caldo dessa moela. E eu vou deixar esse tomate refogando aqui por uns dois minutinhos. Tomate bem refogado agora a gente vai acrescentar um pouco de água para cozinhar essa moela na pressão. Aqui a gente pode acrescentar água até chegar no nível da moela. Quem quiser que a moela fique com bastante caldo pode colocar mais um pouquinho. então tampei minha panela e assim que ela começar a pegar a pressão eu vou abaixar o fogo e deixar cozinhar por 15 minutos. Moçada então se passaram os 15 minutos que a nossa moela ficou cozinhando na pressão a gente vai abrir e vai ver se ela já está no ponto. Se precisar a gente pode colocar para cozinhar mais um pouco. Aqui eu já tinha previamente tirado a pressão da panela. Olha aqui para o pessoal ver que bonito que está aqui a nossa moela. Vou pegar um garfo aqui para a gente ver se ela já está macia do jeito que a gente quer. Então olha aqui bem macinha a gente consegue aqui espetar o garfo com muita facilidade. Então nesse ponto aqui já está bom. Se por acaso a moela de vocês ainda não tiver tão macinha é só colocar na pressão mais uns 5 minutos. Então aqui agora eu vou experimentar para a gente ajustar o sal caso necessite. A minha aqui já está no ponto certo para o meu gosto não vou nem colocar mais sal. E aqui agora é só a gente acrescentar um pouquinho de cheiro verde para dar cor e sabor para a nossa moela. Então ficou pronta aqui a nossa moela na pressão agora eu vou passar ela para uma outra vasilha para vocês verem melhor o resultado. Moçada então ficou pronta aqui a nossa moela na pressão e olha para vocês verem aqui que bonito que ficou. E aqui a nossa moela ficou bem macia bem gostosa bem bonita e o melhor de tudo bem saborosa. Vocês podem utilizar tanto como tira gosto quanto para acompanhar o almoço ou jantar de toda a forma vai ficar excelente. Então moçada por hoje é isso espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo aqui mostrando como preparar essa moela deliciosa que combina tanto para tira gosto quanto para acompanhar o almoço ou a janta. Grande abraço e até a próxima!